A delegada da mulher de Suzano, na Grande São Paulo, indiciou a Denildo Ferreira de Souza, de 34 anos, por estupro. O mandado de prisão temporária já foi expedido pela justiça e agora o metalúrgico é oficialmente considerado foragido. E outra, assim, só vou ficar feliz mesmo, não feliz, que eu nunca vou ter felicidade, mas eu só vou ficar contente o dia que a justiça for feita, o dia que ele for preso, o dia que ele for pego. A enteada de 14 anos, vítima do abuso, está traumatizada e passa por acompanhamento psicológico. Muito triste, ela estava chorando, muito abalada, muito assustada, se tremia toda e, assim, durante muitos dias ela não conseguia, se alguém tocasse, assim, até eu, né, ela dormindo, tocasse nela, ela já assustava e eu tinha que acalmar, falar, não sou eu, filha. A menina só tinha 8 anos quando a Denildo passou a viver com a cuidadora. Segundo ela, desde o início, ele sempre se mostrou carinhoso, assumindo o papel de pai. Mas havia algo estranho, um ciúme excessivo da enteada que a mãe não enxergava com maldade. Ela não podia namorar, se ela falasse de namorado, ele já falava que aqui não ia entrar e, tipo, tinha uns ciúmes, assim, que todo mundo, né, via aquilo. Só que eu achava que era uma coisa de pai. Há três meses, a cuidadora decidiu colocar um ponto final no relacionamento de seis anos. No entanto, o metalúrgico pediu para continuar em casa até conseguir arrumar um outro lugar para morar. Ele já havia alugado a casa e comprado as coisas. Estava prestes a se mudar quando cometeu o abuso. Você não vai pôr simplesmente a pessoa para fora, né, isso. Aí ele estava procurando um lugar, né, tanto que ele já tinha comprado geladeira, cama, essas coisas, já tinha até alugado o canto, ele já estava para sair. Datena, depois de praticar o abuso, o Adenildo fugiu. Ele foi embora daqui da casa da ex-mulher com a roupa do corpo, deixou tudo que tinha, olha só, para trás. As roupas, os documentos, ficaram todos aqui. E ele ainda usou o cartão de crédito da ex-mulher para comprar a passagem de ônibus até a Bahia. A suspeita é que ele esteja escondido na cidade de Bom Jesus da Lapa, que fica no interior do estado, onde vive a família dele. A polícia de Suzano já entrou em contato com a polícia baiana para tentar localizar Adenildo. O metalúrgico não tinha antecedentes criminais. A mãe pede ajuda de denúncias para que o monstro que destruiu a vida da família possa pagar preso por todo o mal que fez. Infelizmente, nem todo mundo tem coragem para denunciar. E aí eles ficam aí, esses monstros ficam soltos por aí, fazendo outras e outras vítimas. Então, vamos lá.